Está no ar mais um Antenados na Geral, mais um dia que o Senhor fez, mais um dia que o Senhor abençoou. É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero começar esse programa aqui citando um versículo da Bíblia Sagrada, João 3, verso 3, que diz assim, E isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aí que coisa maravilhosa saber que a proposta do Evangelho é fazer de mim, de você, uma nova criatura, uma metamorfose, uma metanoia, mudar seu coração, sua mente, suas atitudes, te converter por completo. Então esse programa está aqui para isso, para lhe ensinar as palavras de Jesus. Quero, já iniciando esse programa, mandando um beijo grande para a Débora e para a Marta, que me pediu. Estive ali na igreja do pastor Danielzinho, Rocha Miranda, Assembleia de Deus, Catedral da Assembleia de Deus. E o povo assiste muito o Antenados, diz que são muito edificados pelas mensagens, pelos pastores que vêm aqui. Então um beijo grande para você, viu? Obrigado aí pela audiência. Muito bem, hoje no Antenados vamos falar sobre notícias. E para participar do programa de hoje, me ajudar no debate aqui, no bate-papo, eu convido ele, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciências, Paciência Silas Cavalcante. Bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Sempre uma alegria poder estar aqui nesse programa. Quero mandar um abraço aí para todos os membros da PIB do 32, lá do nosso pastor Paulo César Nunes. Estamos lá uma vez por mês, o pessoal sempre ligado aqui no programa do Antenados. Já estou devendo esse abraço há um tempão. Obrigado por essa oportunidade e espero poder contribuir. Que bom. Um beijo grande para vocês aí da PIB. Ele também que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo. Obrigado, produção da Rede Boas Novas, em especial do Antenados. E eu venho aqui com uma missão especial hoje, Pablo. Se você me permite, gostaria de convidar os irmãos de Vila Kennedy, Campo Grande, Bangu, Adjacenses, para uma grande cruzada evangelística. Olha aí, vou até te ajudar aqui. Nosso bairro, nossa missão. Dia 27, a partir das 18 horas, na Praça Miami, é a praça principal lá em Vila Kennedy. Nós estamos numa guerra contra o poder das trevas, o poder do mal. E os pastores daquela região, são mais de 200 igrejas. A população em Vila Kennedy tem mais de 100 mil habitantes. E os pastores estão se unindo em vigílias, em oração. E essa cruzada será um marco para a comunidade. Eu convido você e sua família, dia 27 de maio, às 18 horas, na Praça Miami, em Vila Kennedy. Quem sabe um desses pastores aqui não vai lá dar uma palavra, pastor Silas, né? Pastor Pablo. Prazer. Obrigado. Muito bem, então vamos estar orando aí por esse evento. Até porque o reino de Deus é um só, somos um corpo, né? Um só. Então, propósito do reino de Deus, vamos estar orando. Você que está aí, ouviu essa mensagem, ore também pelo pastor João e por esse trabalho bonito aí que eles vão realizar. Ele também que é coach integral, advogado, escritor e pastor presidente da Terceira Igreja Batista, em Realenco. Mas está aqui também presente, debatendo a Dilson Batista. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo. Obrigado à produção da TV Boas Novas, do Antenados. Quero deixar um abraço aqui para dois lugares que me receberam muito bem, que é o Conselho Interdenominacional de Pastores da Cidade de Volta Redonda e também a Associação Batista Meritiense, onde estive lançando meu livro agora, sábado passado. Então, foi uma bênção. Quero deixar um abraço aí para vocês e deixar um abraço também para o povo da minha igreja, a Terceira Igreja Batista, em Realenco, da qual sou presidente. E queria, viu, ao vivo aqui, dizer logo que eu gostaria muito de estar. Mas no dia 27 é o dia que a nossa igreja, a Terceira Igreja Batista, em Realenco, estará comemorando 21 anos de existência. Então, estaremos lá numa grande festa e como não dá para estar nos dois lugares ao mesmo tempo, é meio difícil. Mas, após o nosso culto, a nossa festa lá, a gente dá pelo menos uma chegada lá. Imagino que a gente vai conseguir estar juntos, sim. Muito bem, aqui vai o livro aí do pastor Adilson, Palavras que Edificam. Maravilha, hein? Deus te abençoe, viu, pastor Adilson? Hoje é merchan, começou com uma merchan aqui, né? Um jabazinho, segundo o Silas. Para participar também, ele que é seminarista na Assembleia de Deus Amor e Graça na Pavuna, Leandro Rodrigues. Bem-vindo até lá, Zageral. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Pabllo. Também é um prazer imenso estar aqui entre vocês, esse grupo tão seleto aqui de amigos. Deus te abençoe. Prazer. Muito bem, então, pastores, vamos lá para a primeira notícia da semana. O filósofo cristão Alvin Platinga, 84 anos, foi premiado recentemente por suas contribuições ao longo da sua carreira acadêmica para o avanço da compreensão científica a respeito da realidade espiritual. Platinga é professor de filosofia na Calvin College e também na Universidade de Notre Dame. Platinga reconheceu que não só a crença religiosa não entra em conflito com o trabalho filosófico sério, mas que é possível fazer contribuições cruciais para resolver problemas perentes na filosofia, afirmou Dill, o presidente da entidade que premiou o filósofo. Olha aí, como é que a gente pode entender a ciência e a fé? Será que a ciência e a fé, elas batem uma contra a outra? Ou dá para a gente tentar explicar um pouquinho a Bíblia e a fé através da ciência, João? Pastor João? Eu creio que a Bíblia em momento nenhum entra em conflito com a ciência. Grandes homens de Deus, como aquele pastor Adalto, que é um físico nuclear, ele vai mostrar isso. E do ponto de vista filosófico, nós temos na Bíblia o apóstolo Paulo dando um show de discurso perante os filósofos picureus e estoicos. Obviamente, para ele discursar naquele areópago, ele tinha que ter a formação nessas duas áreas. Então, mostra que Paulo era uma pessoa altamente capacitada para isso. E a Bíblia, eu não digo nem só filosofia, para mim a Bíblia é completa. Em todas as áreas, a Bíblia dá um banho em qualquer outra literatura. E, inclusive, na área da filosofia também. Leandro? Bom, eu acho que a Bíblia pode sim coadunar com a ciência, até um certo ponto. Por exemplo, quando a gente vai ali, por exemplo, para a criação, a gente complica um pouco. Então, assim, eu acho que quase sempre dá para andar junto. Mas nem sempre. Tem hora que vai chocar, tem hora que vai bater. Tem coisas que a filosofia não explica e que a Bíblia vai explicar. Que a ciência não explica e que a Bíblia vai explicar. Então, eu acho que tem hora que pode andar junto e tem hora que não pode. É, porque teve uma vez que o rapaz estava perguntando, mas vem cá, pastor, como é que eu provo a existência de Deus pela fé e pela ciência e pela lógica? Entendeu? É, aí, a fé é um dom, é um presente de Deus. Você não vê. Se eu explicar a existência de Deus pela lógica, eu mato a fé. Porque a fé existe exatamente porque não tem prova. É uma experiência. Existem algumas coisas que a gente pode... Por exemplo, o Adalto. As evidências físicas. O Adalto, que é excelente. Ali, o Adalto Lourenço, ele fala sobre a criação, Gênesis 1 e 2. Ali, em livro dele, excelente. Fala de forma até do dilúvio. Ele consegue provar cientificamente o dilúvio. Prova que o clone da célula-tronco que vem aqui da costela do homem, que a mulher saiu da costela. Então, na costela tem a célula-tronco. Então, ele consegue provar cientificamente algumas coisas. Então, é interessante. Mas, quando se fala da existência de Deus, se eu provar, né, Silas, a existência de Deus, ele deixa de ser Deus. Pela lógica, pela física. É. A grande verdade é que a ciência, ela parte da lógica de dar uma explicação coerente daquilo que você crê e daquilo que você vê. Por que um navio não afunda e ele pesa toneladas? A ciência vai explicar. Por que um avião que pesa toneladas consegue voar? Mas, quando a gente vai para a Bíblia, existem certos fatos na Bíblia, acontecimentos na Bíblia, que aí, como disse o pastor, entra em choque por esse princípio. Porque nós cremos por fé. Nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Explicar uma concepção de uma virgem, como é que alguém que não recebeu espermatozoide, como é que esse óvulo foi fecundado? E aí... Explicar Jonas, descer na baleia. Então, quando entra nesse aspecto, a gente, a Bíblia, ela é revelada pela parte espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o homem carnal... Não entende. Ele não entende. Ele tem que... Não é para nós aprendermos, é para nos ser revelado. Jesus perguntou para Pedro, quem eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou, disseste bem, porque o Espírito Santo lhe revelou. Então, tem princípios na Bíblia que realmente... O salmista disse, a tua ciência é tão alta, é tão alta... Eu não posso entender. Que eu não posso alcançar e nem entender. Então, sempre vai haver. Agora, descartar a filosofia, satanizar a filosofia, e jogar a filosofia num aspecto demoníaco, está errado também. É como o João falou, o Paulo cita em Atenas, ali, o sermão em Atenas. Quando tem um livro do Stott, se eu não me engano, acho que é o Stott, que crer também é pensar, né? Aí, no momento que você entra por esse viés, porque você crê, porque é fé, então não preciso buscar uma explicação para o que eu creio, aí você também entra num... Às vezes, a ausência de racionalismo, às vezes, também atrapalha. Foi o que trouxe Paulo a ser o maior dos apóstolos, digamos assim, porque eu considero o maior dos apóstolos, porque não andando com o Senhor, não sendo um dos doze, ele escreve nada mais, nada menos do que a metade do Novo Testamento. A base doutrinada... Se Hebreus for dele, são quatorze cartas. Ele começou a acreditar aquilo que ele pensou. Então, Deus usou quem? Aquele que tinha uma bagagem teológica, barra filosófica, barra histórica e barra espiritual, que é o principal. A própria reforma, o nascimento da reforma, se dá por esse conflito que... Como é que é o pai da reforma agora? Lutero. Lutero. Martinho Lutero, ele ficava lendo lá, o Romano dizia, o justo verá da fé. E ele começou a entrar em conflito. Entrou em conflito. Mas que fé, porque a igreja não dizia para eu pagar indulgência, a igreja dizia para eu... E o Romano dizia o contrário? E o Romano dizia para mim que o justo verá da fé. Então, agora, eu não gosto dos extremismos. Nem debochar, como alguns filósofos, alguns cientistas, começam a debochar da fé. E nem também os que são da fé, debochar da filosofia, da ciência, da sociologia, da antropologia, que são matérias e conhecimentos que também foram dadas por Deus. Que Deus, ele é o Criador de toda a ciência e de toda a sabedoria. A sabedoria de Deus está espalhada na Terra. A sabedoria de Deus está espalhada. E cabe a nós estarmos... Reteu o que é bom. Isso, o Paulo diz lá. Reteu o que é bom e abstenço do que é mal. E antes disso, a lógica do Evangelho, assim, se a gente pensar como lógica, o Evangelho, pela lógica, é a melhor opção, escolha, que o homem pode fazer em sua vida, né? Em uma das notícias que a gente apresenta aqui no Antenado, a gente falou sobre uma proposta que estavam fazendo na Europa, de colocar nos ônibus frases evangélicas para resgatar os valores cristãos. Os valores cristãos. Vamos dizer que Jesus não é o Salvador, mas os valores e os princípios de Cristo é a melhor proposta sociológica para a humanidade. Vamos dizer que Jesus não fosse o Salvador, né? Ainda assim, logicamente, o Evangelho é a melhor escolha para o homem. Não, com certeza. Não há dúvida nisso, não. Inclusive, existe um best-seller muito conhecido onde a própria ciência pesquisa e confirma. E a Bíblia tinha razão, não é verdade? Então, a própria ciência confirma de que a Bíblia tinha razão. Tudo começa em Deus e tudo termina nele. Ele é o único que não tem princípio nem fim. Como é que a ciência vai tentar entender isso? A ciência tenta explicar, né? Conforme ele falou, tenta explicar até um certo ponto. Mas tem coisas que nem a ciência explica. Porque Deus está o quê? Acima da ciência. E a Bíblia é o nosso manual, nossa regra de fé e prática. Então, sem ela, não tem como sobreviver. Tem hora que pensa assim, eu tenho que pensar para eu crer. Eu acho que a ciência, às vezes, erra nisso aí. Eu tenho que pensar, achar um porquê, uma razão, para eu falar que eu creio nisso. E tem hora que a Bíblia apresenta para a gente que a gente precisa primeiro crer. A proposta é o inverso, né? Crer. E depois, é o que o Paulo fez, e o pastor definiu bem, ele acreditou na salvação mediante a graça e tal. E depois ele foi desenvolver, foi pesquisar. Comparando com tudo que ele já conhecia. E Lutero também. O camarada olhou e disse, não, mas por quê? Mas primeiro ele acreditou. Então, acho que assim, a Bíblia, às vezes, ela vai na contramão da ciência por causa disso. A ciência trabalha com o palpável, né? Com fatos. Mas a própria ciência, ela trabalha com teorias. Tem várias coisas de Darwin. Teoria da evolução, teoria do Big Bang. Então, a própria ciência, ela também não é muito exata. É interessante, assim, eu vejo no mundo secular, as pessoas que bebem das migalhas que caem do Evangelho, e elas ainda bebendo dessa migalha, elas são enriquecidas. Você vai ver coaching se enriquecendo aí, aplicando princípios cristãos. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Psicólogos, psicanalistas. Você vê aí palestrantes aí se enriquecendo. Você pega aquele John Maxwell, que é o mestre em liderança. O cara pega princípios bíblicos. O livro de provérbios, ele é um livro de sabedoria que vale para qualquer segmento. Meu pai dizia para o meu irmão mais novo, o Zaqueu, dizer, olha, se você não quiser ser crente, se você não quiser ler a Bíblia, leia provérbios. Porque tem um capítulo para cada dia. E é um livro de sabedoria que vale para tudo. Vale para empresário, vale para pais, para filhos. Tem conselhos para todo mundo. Os melhores palestrantes, eu trabalhei na área de marketing, os melhores palestrantes, eles vêm dessa linhagem cristã, dessa linhagem protestante, e tem muita facilidade de falar em público e de palestrar. E eu vi muitos caras bem informados, mas quando era para transmitir a ideia, tinha muita dificuldade. Vamos nem falar da música, então, né? É. Americano lá, os músicos. O tempo todo também usando. Evangelho. Muito bem, então esse é o primeiro bloco. Foi para a conta, nós vamos para um breve intervalo, você que está aí gostando, falando aqui sobre o Evangelho, sempre exaltando a palavra de Deus. Você que ama a palavra, não sai daí. O antenado vai para o intervalo, mas volta já, já. A antenada Zorgeral está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Quero agradecer muitíssimo a sua audiência, a sua presença, lembrando que você pode participar conosco enviando mensagens de texto, sugerindo temas. O telefone passa debaixo da sua tela, então participe. A gente recebe todo dia aqui sugestões e é muito bom a sua participação. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube, você vai poder revê-lo também. Então visita lá nosso canal no YouTube, dá um joinha, compartilha, tem uma lista enorme com todos os temas aí para edificar a sua vida. Temos também uma página no Facebook, onde ali colocamos os melhores momentos, recortes, para que você possa participar e também edificar a vida dos seus amigos, compartilhando as suas redes sociais. Vamos lá então para mais uma notícia, Pastores. Diferentes grupos de brasileiros contrários à nova lei da imigração fizeram protesto em Brasília e em São Paulo. Na Avenida Paulista houve confronto com muçulmanos. Seis pessoas foram presas, entre elas palestinos, após eles agredirem integrantes dos movimentos direita São Paulo e junto pelo Brasil. Um dos presos é o palestino Hassan Zarif, líder do movimento palestino para todos os proprietários do bar. No centro de São Paulo, ele e os demais islâmicos foram encaminhados para o sétimo, oitavo distrito policial. Vocês viram essa notícia? Não, eu tomou conhecimento antes de vir para o programa. Muito interessante. Tu viu? Estourou até uma bomba. Foi. Isso me preocupa. Me preocupa porque mostrou que ele é um cara extremista, porque um grupo queria protestar contra essa nova lei. Eu entendo a causa da Palestina. Claro que eu sou a favor de Israel. Entendo que Israel tem direito àquela terra ali sim. A profecia de Ezequiel 37 se cumpre lá em 1948, quando Israel volta depois da diáspora, da segunda diáspora, que foi espalhada na terra. E Israel volta como nação até o seu território. Ali eles conquistam esse direito depois da Segunda Guerra Mundial. E alguns colocam que Israel ali invadiu propriedade alheia, que Israel daquilo já foi dado por herança desde a época de Abraão. Então, Deus deu à nação de Israel, oro por Israel e reconheço. Mas eu entendo que também como cristão não podemos satanizar a Palestina e não entender a causa palestina. Eles têm, assim, nós temos que pensar, ainda que a Bíblia fale que ali não haverá paz por causa de todo esse conflito, de toda a guerra que tem ali. Agora, o que me preocupa é vir pessoas com esse tipo de comportamento. Extremismo. Porque os caras tinham direito de protestar. E o objetivo deles é esse. É. E aí ele foi lá, soltou uma bomba e criou toda essa celeuma que aconteceu aí. Então, é realmente preocupante o que está acontecendo, essa abertura para receber os refugiados. Nós temos que ver isso com muita calma. Eu vejo, meu Pablo, eu vejo por dois ângulos. Isso tudo começou com um movimento chamado Primavera Árabe, onde houve primeiro aquela sede deles se libertarem do mundo muçulmano. E até isso era maravilhoso, porque nós pensamos que as portas iriam se abrir e que nós iríamos chegar lá no Iraque, pregar o Evangelho, fundar a igreja e não foi nada disso. entrou nesse contexto aí o Estado Islâmico e mudou tudo. Aí nós temos o lado tenebroso, que é justamente os refugiados viraram uma caixinha de surpresa. Missionário dos islâmicos. É aquele carro grego que vai com os inimigos dentro, como é que chama? Presente de grego. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Eles estão, em algumas nações, estão causando uma verdadeira destruição, como é o caso da França, não só a nível de atentado, mas a nível cultural. Eles estão dominando a cultura. E eu já trouxe aqui em outro programa, gostaria de lembrar, quem quiser pode acessar no YouTube, assim, Controle de Natalidade da Vitória ao Islamismo. É um vídeo de 10 minutos. Vai mostrar que a nação que tem um controle de natalidade, que tem um índice de natalidade de 2.4 para baixo, ela está fadada a desaparecer da história. E a Alemanha está condenada a desaparecer da história em menos de 30 anos, virando uma nação muçulmana. Então, é perigoso por esse lado, mas o outro lado está o nosso coração missionário. No outro lado, eu entendo, queridos pastores e telespectadores, eu entendo que Deus mandou a igreja ir para todas as nações, até o último homem, até os confins da terra. E a igreja se demorou a ir. E o que aconteceu? Deus fez um movimento na terra, na história, e os muçulmanos estão vindo a nós. A janela 10.40 está vindo para o quintal da nossa casa. E agora, você não tem desculpa de dizer que não pode evangelizar ou que não pode comprar passagem para lá. Ele veio de graça, o governo vai dar comida a eles e você tem a oportunidade de evangelizar. E tem um texto na Bíblia que também fala para não impedir os imigrantes. A Bíblia fala sobre os estrangeiros. Israel tratava bem. Então, será que a gente pode encaixar esse texto em uma situação como essa ou a gente deve ter prudência em receber os estrangeiros? Nós tivemos um outro programa aqui e uma comentarista lá de Belém do Pará, do interior, ela fez um comentário em cima daquilo que o pastor Pablo falou e outro pastor que estava aqui, que ela disse que em momento nenhum na Bíblia Deus manda receber homem-bomba, que comete atentado e coisas desse tipo. A Bíblia é pior, ela manda amar o inimigo. Então, nós temos que amar sim. agora, existe todo um contexto de cuidado do Estado no ponto de vista de segurança nacional, é uma coisa, mas do ponto de vista missiológico é outra. Então, nós temos que chegar a uma linha tênue entre as duas partes e com todo cuidado, com vigilância, talvez deixarmos entrar, mas com os devidos limites aos direitos que nós não temos na nação deles. Eu acho que o Brasil não está preparado para isso, não. Por quê? Perfeito. A gente não consegue frear um fuzil para entrar aqui na fronteira e gerar um homem-bomba a intenção do cara. Eu acho que o Brasil, o pastor falou da Alemanha, olha o país, a gente está falando do Brasil. Eu acho que se a Alemanha está afadada daqui a 30 anos não existir mais, como que vai ser a questão do Brasil? Então, assim, eu concordo em grau, em número que o pastor falou, nós temos que receber porque é o nosso coração missionário, a gente precisa fazer missão, só que a gente precisa se preparar para isso e entender até onde vai ser missão e até onde vai ser suicídio. Porque se você não se preparar para recebê-los e daqui a pouco começar, vou no shopping lá da Barra explode, bum, vou ali explode, bum, e aí, até onde é... Mais ou menos isso está acontecendo na França. Além do que, existe uma via contrária de um projeto de islamização de todas as ações. Um partido muçulmano. Então, eles também têm um projeto de evangelizar o mundo. Eles também são missionários para cá. Eles estão vindo com o perfil missionário, de trazer a filosofia muçulmana também para a América do Sul, que a América do Sul ainda está agora, mas a Europa começou também assim, começou aos poucos. Os pouquinhos. E aí, olha o que está hoje. Hoje, bairros da Alemanha são totalmente bairros muçulmanos, cidades, e aí vai devagarzinho. Então, claro, que tem essas duas vias. nós podemos evangelizar eles como eles também podem evangelizar o Brasil. Agora, interessante o que o João falou disso, que de repente a gente tem poucas oportunidades de ir, Deus está enviando eles aqui para que a gente possa evangelizá-los. De alguma forma, Deus está cumprindo a sua palavra, de salvar a gente todos os povos, línguas e nações. Isso que é importante. Então, como é que a gente deve, qual é a ótica mais saudável para a gente enxergar uma notícia como essa? Bom, concordo com tudo que já foi dito, mas... Aí de você, de discordar de nós. Eu gostaria de acrescentar aqui, que nessa ótica, viu, Pablo, de que Deus está trazendo eles para aqui, Deus está permitindo a entrada deles aqui, entendo que a igreja tem que sair das quatro paredes e perceber isso. E perceber, porque hoje, a maioria das igrejas que eu conheço, elas são muito presas nas quatro paredes. O que acontece na esquina a 100 metros dela, ela não... O sistema religioso é anti-missionário. É verdade. Está todo mundo lá nas quatro paredes. O que acontece a 200 metros da tua igreja, você não vê. Se a gente... Eu, por exemplo, lá em Realengo, eu estava até conversando com o pastor nos bastidores aqui. Eu tive a ideia de convidar os outros pastores para falar assim, cada igreja vai fazer o culto na calçada. Eu achei aquilo fantástico. A gente sai da igreja. e faz o culto na calçada. Todos os meus vêm para a calçada. Eu comuniquei isso para 38 pastores. Só eu fiz. Só eu. Só o autor do projeto. É difícil. Então, tem esse aspecto aí da igreja entender isso e começar a evangelizar esses imigrantes que estão chegando aqui de baixo, pertinho da gente. Lá em Realengo, eu já vi alguns. Então, o que eu queria pontuar aqui é, como ele falou ali no início, o Brasil precisa melhorar em muitas coisas. O Brasil não consegue resolver os seus problemas. Principalmente em termos de segurança nacional. Nós estamos vulneráveis demais e aí criar uma lei a favor da imigração vai facilitar a nossa autodestruição. Então, entendo que o Congresso Nacional tem que ter muita cautela para ver os limites dessa lei. A grande verdade é que o nosso cobertor é curto, irmão. Nosso cobertor não está dando para cobrir nem a gente. Quanto mais cobrir, o de fora. Então, para puxar de um lado, foi aquilo que o pastor Leandro falou, meu irmão. A gente não consegue resolver problemas de narcotráfico. A gente não consegue resolver problemas de distribuição de renda. O Brasil ainda parece que está no século XVIII, saneamento. Tem pessoas ainda defecando no chão. E não é no Nordeste. É dentro de comunidade. Eu já fui evangelizado dentro de comunidade e tem pessoas que não têm base sanitária. Então, a gente não tem estrutura para receber. Então, você daria razão a esses homens aqui? Não. Aí eles são extremistas, no caso. Eles são extremistas. Um foi, todo o direito, a Constituição garante a liberdade de expressão, foram para o espaço... Sem violência. Sem violência. Só que o outro grupo foi, esse abençoado desse palestino, foi lá e soltou uma bomba. Ou seja, o cara já está criando situações. Está fechando porta para ele mesmo. A verdade é. consegue ter um discernimento dos fatos, né? Você não sabe quem é sincero, quem está querendo simplesmente fugir de lá, daquela zona de guerra toda. E você não sabe quem é um extremista que vai estourar. É o Trump. Tu vê que ele já está... Ele encerra já de... Lá ele é radical. É radical. Não quero nem saber se o cara vem com intenções boas ou ruins. Ele já encerra logo. E esse povo está ligado... Na dúvida. O Brasil pode trazer um fuzil também. O Brasil também não é. E esse povo está ligado à outra esquerda do Brasil, à esquerda extrema do Brasil. Pode ter certeza que todos os caras têm apoio de partidos de esquerda que apoiam isso aí que são contra Israel, que mandam odiar Israel, queimam a bandeira de Israel que vocês viram aí na campanha. Vereador, candidato a vereador, queimando a bandeira de Israel fazendo um movimento. Então, isso aí é muito perigoso. Esses caras falam que são democráticos, mas eles não têm nada democrático, não. Aí nos taxa de preconceituosos, nos taxa de homofóbico, nos taxa de fundamentalista, quando, na verdade, é eles que são. Porque eles têm o direito de se expressar como nós temos. Mas quando a gente discorda deles e aí o pessoal fizeram a passeata contra a imigração, bom, calma aí, eles querem impor. Querem impor uma filosofia marxista, esquerdista, leninista ou outrosistas que tem por aí. Então, meu irmão, isso aí tem que ser olhado com muito carinho, com muito cuidado pelo governo. Eu sou a favor de ser favorável à causa palestina, mas pela paz, pela diplomacia e não por isso aí. Então, a causa aqui pode ser até boa, mas a administração dela está sendo de forma radical. Vamos aprender com a Alemanha e outros países que já receberam, né? Vamos olhar para... Cortar os erros dele e tentar fazer algo melhor. Para aprender com... Maravilha. Vamos para mais um intervalo. Essa foi a segunda notícia da semana. Você que está aí, meu pedido é que você não saia porque o Antenazos vai para o intervalo, mas voltaremos já, já. O Antenazos está de volta aqui para o terceiro bloco, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, como sempre, quero que o amor de Deus esteja sobre a sua vida e que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça a gente esplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia e que te dê a paz, que Deus lhe abençoe muitíssimo, você que está assistindo agora, que a sua família receba a graça de Deus, a libertação, a bênção, a sabedoria do Senhor. Creia, persevere, esse programa está aqui para abençoar a sua vida. Muito bem, vamos lá então para mais uma notícia. Segundo decisão da 18ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, uma mulher que foi alvo de boatos na Igreja Evangélica que frequenta, tem o direito de receber indenização por calúnia e difamação. Segundo os altos, dois fiéis afirmaram ter recebido uma revelação divina dando conta que a mulher teria traído o marido. A justiça do Rio entendeu que cada um deles deverá pagar cinco mil reais à vítima por terem espalhado a informação entre os membros da igreja. Deus faz isso, Ciro? Como é que é isso, João? Deus revela o pecado à pessoa, a irmã está traindo do marido e espalha para a igreja? Deus é 100% ético. É claro, né? Deus é justo. A pena, acho que foi branda, deveria condenar no mínimo 50 mil. Existe um, eu faço parte de um grupo de pastores da CGADB e tem um que é oficial de justiça lá no Amapá, Macapá, eu acho, e ele falou que um caso semelhante a esse, a pessoa foi condenada a 30 mil reais por um boato na internet, no Face, da vizinha. A vizinha condenou e o juiz deu uma martelada a 30 mil. E ele teve que ir como oficial de justiça retirar televisão, os bens, micro-ondas, para completar, para somar aquele valor de 30 mil. Eu gostei dessa ideia, eu acho que eu vou começar a botar no púlpito labuta para a fofoca lá, quem começar a fofocar vai acabar com a fofoca rapidinho. A Bíblia diz o quê? Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma herdareis o reino dos céus. Então, é inadmissível que exista esse tipo de coisa na igreja. Eu descobri, eu não sou advogado, mas o pastor Adilson pode me ajudar, eu estava lendo um determinado texto e eu descobri que existe até uma difamação velada. O que seria isso? Eu não digo que é o pastor Pablo, mas eu digo que é um cara aí que apresenta um tal de antenado e tal, e eu falo indiretamente, entendeu? Que ele surfa e tal. Aí o cara já criou essa aqui. Poxa, é velado, eu não citei exatamente quem foi, mas indiretamente eu disse. E aí, é um crime contra a honra. Entendeu? E isso, infelizmente, principalmente no meio eclesiástico. É o que mais existe. Crimes que dariam uma indenização altíssima. Porque é crime contra a honra. A sua honra não pode ser atingida nunca. Ouvi de um advogado quando eu era soldado nos Fuzileiros há 30 anos atrás, que uma prostituta, uma prostituta matou um policial. O policial achou que por ela ser prostituta ele poderia passar a mão. E quando ele passou a mão, ela virou com a faca e foi no peito. Resultado da sentença final do juiz. Agiu em legítima defesa da honra. Se uma prostituta não pode ser defraudada, quanto mais um homem de Deus, quanto mais um ministro, quanto mais um santo, um outro crente da casa do Senhor. Então, é inadmissível esse tipo de conduta e o juiz deu uma martelada leve. Poderia ser uns 50 mil. Eu concordo plenamente com essa decisão. E quero acrescentar mais, aproveitar a grande audiência da TV Boas Novas e acrescentar aqui uma coisa, tem muito pastor cometendo esse tipo de crime no altar. Tem, tem, difamando pessoas, difamando ovelhas, difamando colegas no altar. Usando o púlpito, o que é pior. Pega a mensagem e começa a enxergar algumas ideias. para tipo assim, ó, tô sabendo e começa a jogar as coisas. Então, quero deixar claro e aí é como advogado o código penal, né, ele prevê isso no artigo 139 que cabe até cadeia de três, né, de três meses a um ano de cadeia por causa de difamação e no primeiro caso da calúnia pode até chegar a 12 anos. Então, além da multa. Então, é bom a gente lembrar disso porque infelizmente a gente fala assim, a gente tá falando aqui muito suave, né, mas dentro da igreja se você ver no dia a dia infelizmente essas coisas estão acontecendo assustadoramente. A minha nossa dica é, irmão, segura a sua língua, segura a língua, domina essa língua aqui. Explica a diferença, o que é difamação e o que é calúnia. Por que são diferentes ou as duas andam de acordo ou qual é a diferença? É uma confusão na cabeça de muita gente. A calúnia é quando você imputa a alguém uma conduta criminosa. Isso. Isso está no Código Penal artigo 138. É quando eu imputo alguém... Falo algo que ela não fez e espalho isso. não, 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 eu falo alguma coisa criminosa que eventualmente ela possa ter feito. Certo, mas que ela não cometeu. Calúnia. Não, não, não. Ela pode ter cometido e ninguém sabia. Certo. Então, à medida em que eu divulgo, eu estou cometendo o crime da calúnia. É por isso que o jornal coloca suspeito e não... O jornal se reserva o direito de colocar suspeito mesmo que esteja todas as evidências ali, não foi condenado. Isso, isso. Então, o fato da pessoa ter cometido aquilo que eu estou dizendo não quer dizer que eu não estou cometendo o crime de calúnia. Entendi. Não quer. Agora, a difamação é quando eu simplesmente começo a espalhar alguma coisa que desonre a imagem de uma pessoa. Pode ser que ela não falou nada, pode ser que ela não fez nada e eu estou espalhando um boato que denigre a imagem daquela pessoa. Mas mesmo que aquela mulher tenha cometido adultério, a pessoa tem direito de difamar ela mesmo que ela tenha rato? Mesmo que ela tenha cometido rato também. Não, porque aí entra no campo da difamação. Eu estou espalhando algo que aquela pessoa fez ou não fez, mas eu não tenho o direito de espalhar. Já a injúria é quando eu entro num confronto com a pessoa. Eu entro num confronto com aquela pessoa. Eu chego e falo assim, olha, você não vale nada, você não presta. E aí começo a denigrir a imagem num confronto pessoal. Sabe o que acontece? Aposto do Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, ele fala lá irmãos, por que vocês levam teus irmãos perante a tribunais de ímpio? Será que não há entre vós alguém que possa julgar as vossas causas? Na verdade, já é uma coisa feia, um absurdo vocês terem demanda um contra o outro. Aí muitas pessoas pegam esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, e aí alguns crentes, até pastores pregam, irmão, você não pode processar o seu irmão, você não pode levar o seu irmão perante a tribunais de ímpio e se equivocam. Porque isso aí está falando do aspecto da igreja, assuntos internos da igreja. Aquilo que trata, o que essa irmã fez aí é perfeito. Deixa eu falar aqui, filhinho, você que vai para Facebook, você que fica aí falando mal, você acha que Facebook é terra de ninguém, usa a rede social para caluniar as pessoas, defamar, você vai ser processado, você vai receber um processo e vai pagar, vai ter que vender a sua televisão que você está comprando na Casa Bahia, que nem acabou de pagar ainda. Para de falar mal dos outros, toma cuidado, o nome dos outros é coisa de honra. Até porque, olha só, na rede social também é crime. Isso, também, o pessoal pensa que é terra de ninguém. Então deixa eu concluir, porque nós, eu até entendo que tem pastor que usa, mas nós pastores somos as maiores vítimas de calúnia. Pastor comprou um carro, está roubando a igreja, o pastor é calúnia em cima de calúnia. E eu já falei, meu irmão, se falar alguma coisa, o próximo agora vai ser processado. Vai pagar para aprender. E isso não tem nada de antibíblico, porque ali trata de assuntos internos da igreja. Aquilo que diz respeito à sua honra, ao nome da sua família, você tem que ir sim. E parabéns para essa irmã. E outra coisa, esses profetados aí, esses profetas de Baal, que fica dizendo que Deus revelou o pecado dos outros, isso aí que revelou foi o diabo, porque Deus não é Deus de confusão. Então, concordo com o pastor, cinco mil foi pouco, tinha que ser cinquenta mil. E tem muita gente aí que não tem nem condição de arcar com um processo desse, com as custas judiciais de um processo desse e fica falando e caluniando as pessoas. Isso é coisa do diabo. Jesus foi caluniado. Você está fazendo o papel do diabo para que esse negócio... Olha aí, está forte aqui o programa. Então, você aí que está de repente com esse pecado da língua, domina ela aí, em nome de Jesus, porque é muito feio falar mal do irmão, falar mal do próximo. É importante. Antes de ir para o intervalo, Rafael quer dar um beijinho na flor. Leandro, a questão toda, às vezes acontece também, eu já vi isso, na causa da difamação, o camarada bota o membro em disciplina, chega do público e diz a irmã fulana está em disciplina porque adulterou com o irmão fulano. Isso não existe. Entendeu? Então, eu já vi isso. Então, assim, isso também é errado, entra na questão... Com certeza, constrangimento. Do constrangimento da difamação. Agora, eu concordo em gênero e ligar com o pastor. Questão de 1 Coríntios 6, eu estava com o texto aberto aqui, ele falou, tem a ver com assuntos da igreja, não assuntos moralmente falando de difamação e calúnia. É, que são crime. Muito bem, esse aqui foi o terceiro bloco, tem mais um bloco aí, vamos finalizar com chave de ouro, você não pode perder. Vamos para o intervalo, Antenados volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, hoje falando sobre notícias, as notícias que bombaram essa semana. Tem mais um aqui que bombou mesmo, falando sobre o filme A Cabana. O filme A Cabana ressuscitou uma discussão entre líderes cristãos que foi muito intensa entre o ano de 2007 e 2009. Um teólogo batista, professor no seminário no Texas, publicou um artigo comentando as críticas feitas às mensagens que tanto o filme quanto o livro transmitem. Posso apenas dizer que estou muito desapontado com as respostas dos cristãos evangélicos ao livro e ao filme. Em minha opinião, alguns são extremamente superficiais e desdenhosos, comentou um teólogo. De acordo com o teólogo, é preciso entender que A Cabana apresenta uma mensagem cristã muito forte sem ser um sermão ou palestra, de forma didática, facilitando a compreensão dos leigos sobre temas complexos da teologia cristã. Olha aí, pastores, foi um tema de muita discussão, inclusive a trindade que é apresentada ali como uma mulher, como um jovem. Mas depois se apresenta como um homem também. E depois se apresenta como um homem. O que você achou desse filme? A teofania. É, eu perguntei hoje, hoje eu estava conversando com um amigo meu, o pastor Edson, não tive a oportunidade de ver o filme, mas já venho comentando desde a época do livro com um amigo sobre alguns relatos. E o meu amigo, o pastor Edson, para quem eu manda um abraço, ele perdeu a mãezinha dele esse dia das mães e ele estava me contando exatamente sobre isso. Veja bem, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que se trata de uma ficção. As pessoas querem entender a cabana como o 77º livro da Bíblia, ou um tratado teológico, ou uma instituta de Calvino. Não é isso. O livro, o filme é uma ficção. Então, o que é que tem de bom? De uma maneira geral, está tratando de uma cura interior, porque a filha dele morre na cabana e ele também é levado em visão quando ele está em coma àquela cabana. Então, ali é um tipo de tratamento, de cura para que ele se liberte daquele sentimento de revolta que ele supostamente teria. Desse ponto de vista, no contexto geral, o filme traz uma mensagem boa. Agora, é claro, que o fato de colocar personagens, de uma mulher representando Deus, claro que vai causar um impacto e vai causar críticas. Mas, de uma maneira geral, eu enquadrarei naquele texto de Paulo. Examinar e tudo e retende o que for. Bom, como filme, a mensagem é boa, né? Amor e perdão. Agora, se for tentar tratar o filme como uma arma de evangelização, você acha que pode pecar com alguns princípios? Será que a gente pode entender por esse caminho ou não? Olha só, eu li o livro e vi o filme. Então, eu queria só dizer o seguinte, respeito a opinião de todos, mas entendo que se eu for falar que o filme é bom pelo fato de ele falar de amor e perdão, é complicado. Porque se você prestar bem atenção nas entrelinhas, ele passa uma mensagem diferente do evangelho. Diferente. Lá no filme, o personagem fala claramente, a mulher, fazendo o papel de Deus, fala claramente que Deus é espírito, né? Eu não tenho nada contra ninguém. Ela se manifesta, ela diz, eu não tenho nada contra ninguém. Isso está lá no livro e no filme também. Eu tenho pessoas que eu já separei para mim, que elas estão em todos os segmentos da sociedade. Ela fala literalmente isso. Tem pessoas minhas lá no espiritismo, lá no hinduísmo. Ele fala isso. Então tem uma espécie de universalismo. Ele coloca isso, de que não tem nada contra ninguém. Deus é gente boa, aquele cara que não tem nada contra ninguém. que o radicalismo é do ser humano, não de Deus. Ali tem umas coisas estranhas. Agora, o que eu questiono a questão é do outro lado. Por exemplo, vem muita gente falando mal do livro, falando mal do filme, que é uma alta produção, produção muito bem definida. E aí, você, olha só, você ataca, critica, você que está em casa e critica. Sinceramente, você já fez alguma coisa melhor? por exemplo, já escreveu um livro naquele nível, do nível A Cabana? Você já tentou produzir um filme evangélico no nível do filme A Cabana? Não. Então, sinceramente, para que vai falar mal? Sabe, a gente, ao invés de atacar o reino das trevas, começa a atacar o nosso reino. Você acha que vai atrapalhar a compreensão de Deus? Eu acho que a crítica atrapalha. Não, a crítica ao filme atrapalha mais do que ajuda. Eu fui lá, como o pastor Neri falou, examinar e tudo retende bem. Eu, como teólogo, eu questiono algumas coisas do filme, algumas abordagens do filme, mas acho que, no geral, tem coisa boa lá, sim. Tem hora que, a gente vê essa questão de Deus ser uma mulher, Deus ser um homem, tem um filme aí sobre Moisés, que Deus é uma criancinha, que aparece para Moisés. Eu não tenho dificuldade quanto a isso. Eu não tenho dificuldade quanto a isso. a Bíblia tem hora que Deus aparece como um sentimento, Deus é amor, tem hora que você olha e vê ele que é um leão, tem hora que você vê ele um cordeiro, tem hora que você vê ele atrás de uma saça como um fogo. Eu não tenho dificuldade com isso. O que eu tenho dificuldade é se esse filme está indo na contramão do Evangelho. Por exemplo, não há salvação em Cristo, há salvação em outros métodos, outra coisa, assim... A hierarquia da trindade, por exemplo, que ali não apresenta... Pregando o ideolatrismo. Enfim, eu não tenho nada contra e eu vou fazer um apelo aos irmãos a olharem como um filme. Um filme, você assiste filme de guerra, o cara cortando a cabeça do outro lá, dando tiro, você não questiona nada. Entendeu? Então, assista como um filme científico, não queira achar um tratado teológico dentro de um filme. Tratado teológico, vai para o seminário, senta lá, estuda, vai pegar as institutas lá de Calvino, vai estudar. Agora, num filme é complicado demais mesmo. É, esse antropomorfismo que se apresenta no filme, ou seja... Antropomatismas, ou homofismos, não é? Dando essa forma, realmente, usando o emocional. Eu estou vendo o pessoal falar muito bem do filme e eu gosto, eu gosto muito de cinema e já vi vários filmes que me emocionou, que me fez chorar também, que me ensinou. Os filmes também têm capacidade de ensinar, de respeito, de perdão. não precisa ser um filme de cunho bíblico, de uma vertente bíblica, para nos ensinar princípios, conceitos de comportamento. Eu até botei no Facebook, não foi de forma de desdenhar, até colocar assim, o filme A Cabana é excelente e muitos choraram vendo A Cabana. Eu também chorei vendo ET. Eu, quando vi ET, eu chorei. quando ele aponta ali, minha casa. Ele morre. Paz, tinha um filme da década de, posso estar errando aí, década de 80, parece, ou mais para cá, que é o, daquele Ghost, do outro lado da vida. Sim. Com aquele filme lá, né? Aquilo ali é espiritismo puro. Sim. O cara vai lá, vem no corpo da outra, aí o que você quer falar. Mas você se envolve e chora. Você chora com aquele filme. Agora, aquele filme é bíblico? Não. Não? Então, por que as pessoas ficam caçando? Não vai mais no cinema, não. Se não tiver uma mensagem bíblica, teológica, coerente. Eu chorei vendo, nós somos Marshall, eu chorei vendo Homens de Honra com Mel Gibson. Você chora mesmo também, irmão? Você é muito chorão, você acha assim? Não, mas é, porque esses filmes, olha só, esses filmes, muitas das vezes, eles são esses escritores, eles têm auxílio de psicólogos, psicoterapeutas, eles usam de neurolinguística, eles usam de neurolinguística. Então, eu vejo até alguns pregadores hoje, aí estão usando neurolinguística para pregar. Para fazer o povo adorar. Para mexer no psiquê. Então, Cuba Gold Jr. e Robert De Niro fizeram Homens de Honra, e você vê... Que filmaço. Então, filmaço, né? Uma Mente Brilhante com Russell Crowe e outros filmes que realmente tocam no nosso. Então, foi aquilo que vocês falaram. É, pastor, vamos satanizar a cabana porque é do diabo. Proíbe os crentes de ir porque vai desvirtuar todo mundo. Não, vai ver a cabana, assiste a cabana, Quando você vê o gosto do outro lado da vida, você não tem nenhum movimento na internet dos espíritas dizendo, escardecista, não, não é daquele jeito ali, não. Não, não é aquilo. Ah, não, não é assim, não. Você não tem os caras te degradando, os caras entendem, ah, é um filme, entendeu? Agora, existe uma coisa chamada dentro, para costurar uma história, existe uma coisa chamada licença poética. Ninguém consegue pegar a história, por exemplo, de Ruth, a história de Sté, e pegar o roteiro bíblico, ó, e colocar ali, não, para costurar aquela história, eles precisam de licença poética, eles precisam conjecturar, então a cabana tem muita conjecturação, tem muita coisa da cabeça do próprio cara, mas tem uma mensagem bonita, tem uma mensagem de perdão, tem uma mensagem de rejuízo. Mas pode ser considerada... Os dez mandamentos, que tem várias coisas inseridas, e a pessoa fica criticando, mas peraí, tem que inserir. Não tem problema, Mas pode ser considerada evangélica, a cabana pode ser considerada uma mensagem cristã, uma mensagem evangélica, uma mensagem que leva o homem a Deus? Aí entra naquele ponto daquela primeira pergunta, que a gente falou, que o evangelho, ele contribui muito para a sociedade, dos padrões de convivência. O cara precisa ser um evangélico para ele ser honesto, mas ele aprende honestidade no evangelho. Entendeu? Ele aprende honestidade no evangelho. Então assim, eu acho que tem sim uma mensagem evangélica. Agora talvez não tenha uma mensagem teológica correta, mas evangélica sim, amor, perdão, o evangelho prega isso. Amor, perdão, esquecer o passado, olhar para o que está na frente, esse é o evangelho. A grande crítica é aquilo que o que o Edson está falando, porque ele apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acho que está isso. Ele faz uma analogia. Faz uma analogia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vi um pastor falando, vem cá, a Bíblia apresenta que o Filho é encarnado, mas não apresenta o Pai nunca, nunca na história do Bíblia. E ainda diz que se fizesse, Romanos, Paulo fala até no Antigo Testamento também, se fizesse imagem de Deus, Deus proibiu fazer uma imagem, imagem de escultura. Então assim, aí que está a crítica dos teólogos, de que fazer do Pai uma encarnação. Para Moisés, é sempre o anjo do Senhor. Mas quando Paulo esteve na Grécia, ele não pegou uma figura de um Deus grego para falar do Deus, do verdadeiro. Mas ele só tinha o altar, era o Deus desconhecido. Sim, mas ele pegou lá. Então é importante que a mensagem que está sendo pregada ali fala de perdão, fala de compreensão, fala disso, indo na contramão de muitos que hoje em dia estão pregando a vingança. Estou vendo o pastor pregando vingança, estou vendo o pastor pregando tem que matar, tem que realmente trucidar. Estão esquecendo de Romanos 12, que diz, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Eu estou vendo isso. E é muito melhor ver um filme desse que ver um filme de terror. É, com certeza. Diversas áreas aí, horríveis. O Adilson tocou no universalismo também, que é uma mensagem... Esse é um ponto perigoso. Esse que é um ponto perigoso, porque é perdão, é amor, mas não significa que Deus vai salvar todos. O universalismo prega que todos serão salvos até o diabo no final. Até o diabo no final. Então o nosso irmão Lúcio vai ser restaurado, né? Como ficção, como filme... No final. Como ficção, como filme, é uma boa dica. É uma mensagem boa. Sim, sim. É um filme bom. Agora, como o Leandro falou, se a gente for... Entretenimento. Entretenimento. Agora, se for tratar como questões teológicas, bíblicas... Inclusive, Pablo, eu acho que a gente pode pegar também um contexto ali, um contexto de cura, de perdão, e justamente transferir para a mensagem do Evangelho. A pessoa já está emocionada, né? Você já viu aquilo ali? A palavra de Deus diz isso e isso. Aí você apresenta para ele o verdadeiro Evangelho e a verdadeira cura. A gente pode criticar também o trabalho dos teólogos que estão ali, às vezes, né? Lutando há anos para defender aquela tese teológica. Aí chega um filme desse na mente dele para estar desconstruindo, cara. Tudo que a gente... Sem saber separar, né? Tem um minuto. Eu gostaria, assim, de... É uma coisa que está me preocupando. Porque nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico. Então a pessoa tem tempo para zap, para facebook, só não tem tempo para ler a palavra. E aí vai para ver um filme desse e absorve tudo aquilo sem filtrar nada e vai para a igreja querer evangelizar usando a cabana como base bíblica. A igreja não é cinema e nem... Te dá um DVD do filme aqui, a cabana de Lushama. Pô, aí... Olha, pastores, obrigado muitíssimo pela presença de vocês. O papo foi uma bênção. Isso aí, pode. Isso aí, é heresia ou é bíblico? É bíblico, é sim. Passando a pessoa, tá bom. Passando a pessoa, pode, né? Muito bem, obrigado, Brasil. Obrigado a você que nos assiste. Um beijo grande e até a próxima.